A Amazônia Os povos da Amazônia se alimentam da fauna e flora de maneira sustentável por muitas gerações, por meio da caza, colheita e pesca. No entanto, também diversos relatos de usos medicinais e ritualísticos de animais e seus produtos. Por exemplo, a gordura do peixe-voi é utilizada para fazer pomadas, alguns venenos são usados para tratar as diferenças de doenças. Outro exemplo são as formigas bala, as quais têm uma ferroada bastante dolorida e são usadas em rituais de passagem da idade de jovem para adulta para o povo indígena Saterimaui. Os jovens colocam as mãos em luvas genas dessas formigas para que sejam ferroados, demonstrando sua coragem e resistência à dor. Ainda disso, os árboles e os frutos têm muitas utilidades para os povos locais, desde alimentação, geração de renta, madeira e também utilizam nos preparos medicinais e ritualísticos, até a presença no imaginário popular em contos e lendas. A aranha bananeira é de tamanho grande e aspecto imponente, cujos exemplares adultos costumam ocupar toda a superfície da fama de amal de uma pessoa adulta. É considerada por muitos especialistas como uma das aranhas mais perigosas e letais do mundo, protagoniza no maior número de picadas nos seres humanos. Isso se deve, não, pelos habitos sinantróficos e seu caráter mais agressivo. Costumam viver em plantações de banana e podem ser encontradas em portos e em plena cidade. O outro inseto são os escorpiões tídeos. Seis dívidas espécies serão venenosos. Suas picadas matam cerca de 30 vidas humanas todos os anos. Por isso, formam parte da lista de animais mais perigosos da Amazônia e venenosos também. Esses frequentes ataques se justificam pela grande adaptação dos escorpiões nas zonas urbanas. Os biólogos dizem que a Amazônia abriga muitos anfíbios, porque seu clima apresenta elevadas precipitações. Os mais abundantes são sapos, rás e peredecas, já que são mais de 472 espécies. Além disso, até 2019 ainda estavam descobrindo-se novas espécies. Por exemplo, o sapo cururu, também conhecido como sapo boi, sapo jururu e sapo gigante, é um dos maiores sapos da Amazônia. Tem substâncias tóxicas como as que defendem-se dos predadores e lança seu veneno utilizando uma glândula que fica atrás dos olhos. São muito tóxicos. E a traquejá é uma espécie de tartaruga muito comum na Amazônia. Pode encontrar-se em rios ou em florestas inundadas. As manchas amarelas na cabeça e nos bordes da caparaça são sua principal característica. Hoje é uma espécie com risco de extensão. Agora eu vou falar sobre prediza. Prediza é uma espécie endêmica da Amazônia. É uma espécie muito bonita e raramente deste dois galhos de arbores. Essa espécie come folhas e galhos. Agora, sucuri verde. Sucuri verde é a cobra mais longa do mundo, que se conhece hoje, hoje em dia. Mas, enquanto peso, ocupa o primeiro lugar enquanto peso. Por último, sapo dardo venenoso. O chisapo é extremamente venenoso e peligroso para as pessoas. O suficiente para matar uma pessoa em segundos. O chisapo, ou surucuco, é a cobra mais temida da floresta por ser a maior da América. Pode medir até 4,5 metros de comprimento. Também é conhecido como um dos mais venenosos do hemisfério ocidental. Em seus corpos grossos, tem marcações marrom, amareladas com distintos desenhos, em forma de diamante preto, que permitem uma grande camuflagem. Eles também têm sensores de calor sob os olhos, que permitem localizar mamíferos de sangue coente. Um ser humano pode morrer em questão de uma hora, se for mordido por ela. A menos que receba o antídoto indicado. Por outro lado, o veneno do sucuruco contém propriedades médicas únicas de interesse para os pesquisadores do câncer. No entanto, esta cobra majestuosa está agora em perigo de extensão conforme seu habitat desaparece. Nadando pelo rio da Amazônia está uma grande criatura mística e para alguns é assustadora. Um peixe gigante com escamas verdes e vermelhas. Este é um dos peixes mais incríveis do mundo, o pirarucu. É o maior peixe de água doce do Brasil e um dos maiores do mundo. Encontrado geralmente na bacia amazônica, mas especialmente nas áreas de Barcea. Onde as águas são mais calmas, mas já foram introduzidas em várias outras regiões pelo mundo. Então, onde vive? América do Sul. Seu tamanho de 2 a 4 metros e meio de comprimento. Seu peso de 200 a 300 quilos. Suas expectativas de vida é de 18 anos ou mais. Esse peixe possui características biológicas e ecológicas bem distintas. De grande porte, sua cabeça e achatada, ele tem um corpo alongado e escamoso e chama bastante atenção por suas belas escamas verdes e vermelhas, localizadas perto da cauda. Sua alimentação, a dieta do pirarucu, consiste em peixes, crustáceos e pequenos animais que caminam perto da costa. A pesca é permitida apenas em certas áreas remotas da Bahia Amazônica. Infelizmente, animais com mais de 2 metros são raramente encontrados hoje em dia. Tá bom. Pequeno Macaco Saoji Alimenta de frutas, insetos e pequenos reptiles. Vive no alto das árvores da floresta amazônica. Pode atingir até 40 centímetros. E passar no máximo de 700 gramas. Sua aparência física é muito macarante. Macaco-aranha, de aparência igualmente excepcional, tem uma dieta semejante, mas é muito melhor. Pode atingir 2 metros do coberto sem corta-cauda. Essa espécie só pode ser encontrada no Amazonia. O hormiga-bala, com um tamanho não superior de 25 milímetros, A formiga-bala mantém a posição do incêndio com picada mais dolorosa que existe. Felizmente, só existe na parte mais densa da Amazonia. Os animais representam uma imensa diversidade na fauna existente em nosso planeta. Entre eles, os imponentes e magníficos felinos, espécie digna de humilhação. Neste caso, a onça-pintar. Algumas características são, a onça-pintar é considerada o maior felino das Américas. A onça é uma espécie emblemática das matas brasileiras. Sua pelagem é amarela com dourado, e ela tem manchas pretas pelo todo o seu corpo. Elas têm um som diferente do resto dos felinos. O mia é como um esturro. Sua alimentação consiste de animais silvestres, como catetos, veados e tatos. Isso significa que eles são animais carnívoros. As onças-pintadas são animais de carácter territorial. De acordo com a dependência do tipo de hábitat, de 22 a mais de 150 quilômetros quadrados, onde o território de um macho se sobrepõe ao de duas ou mais fêmeas. Atualmente, a onça-pintada está classificada como quase ameaçada, segundo a União Internacional para a Conservação da Naturaleza e dos Recursos Naturais. Está em feita notícia que se deve principalmente ao fato de que o hábitat onde vive a onça está sendo reduzido pela destrução de árvores e passagens para criar campos de agricultura, mineração, irelétricas, etc. Também, a casa indiscriminada dessa espécie, por causa da sua pelagem, torna um álbum fácil para os humanos cruéis. A consciência e ação são vitais para a conservação deste maravilhoso animal.